E aí E aí E aí E aí E aí Pediu o cara para trazer um jetinho aqui para me dar uma olhada aí mano olha aqui ó Jeta branco velho Jeta branco mano teto solar e os caras velho Nossa só dá uma olhadinha que foi daqui mano Para o carro aí tiozão Porra Mano olha esse Jeta velho Eu vou ver ainda mas se ele conseguir fazer um valor baixo daquele eu pego com esse cara aqui nem pego com o outro lá mano lá velho Já começando o vídeo com vocês aqui deixa eu ver a coisa aqui ó É mano tu quer um mano do Jeta aí E aí doidão tranquilo E aí mano Tranquilo mano então você tá querendo quanto esse carrão seu aí velho Mano Seguinte Quanto é que você dá nele aí Com algum valor nele aí que a gente pode ver Cara a parada é o seguinte Teve um cara dono daquele Jeta vermelho ali eu acho mano Ele tava querendo vender pra mim uns dois anos Dois anos Dois dias atrás aí Pô duzentos e cinquenta mano Eu não sei se esse é o valor Duzentos e cinquenta Ah mano Dizentos e quenta é embaçado tá ligado Pô que você tava querendo quanto né E aí eu gastei Ah mano aí ó Na função aí uns trezentos e vinte mil mano Trezentos e vinte mano Trezentos e vinte mano Pô mano eu gastei quase sem caçar na tonagem desse carro parceirinho Eu botei em turbo Que isso Opa Oxi Que porra é essa Cai aí porra Ai ai Eu tropecei disso O freio do caralho aqui Tá bom porra Mano a parada é o seguinte 320 é uma grana Ah lá mano mas olha o carrinho Não tá ligado O carro é top mano O carro é top mano O motor mexido Botei em turbo Pá mano dá um barra de um carro Não o carro é top Eu tô ligado Mas trezentos e vinte mano Caralho Rafaela Me... Olha minha conta aí Vê quanto que eu tenho pra gastar no Jetta aí Fazendo porra Porra O cara já tá de olho só Eu espero Tá bom eu espero Caralho véi Ah mano então É o que eu vou fazer pra ti Trezentos e vinte a gente fecha negócio Menos que isso aí não dá não Tá ligado de quebra daí Tô ligado 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 É porque o carro do cara não tá equipado Tá ligado Igual o seu assim Tá simplão mano Não tá O cara não torrou dinheiro igual tu não É Eu gastei uma grana nele Investi nesse carro Tô vendo esse rodão aí Tô ligado Ó rebaixei ele mano É aro que? Aro vinte e um isso aí? É aro vinte e um Caralho mano Mas não tem nem Tem nem borracha É original Pintura original É eu Pode crer Mas vai deixar pro cara aqui mesmo então O cara tá querendo que já Não tem dinheiro pra isso tudo não Trezentos e vinte não tem não É muita grana Não vale também não véi Sei lá Mas não vale trezentos e vinte Não mano eu tô falando pra ele comprar pô Eu só falei que eu não tenho dinheiro Não tem nada pra dar no jogo não Então mano eu tinha uma motinha mas eu já vendi pro mano aqui do lado aqui ó Aquela pop-send tá ligado É então mano É isso aí Pô Infelizmente aí tem como Cara Baixa pra ti Trezentos conto vai Trezentos conto vai Trezentos conto é aqui Não então pra mim não dá mesmo não dá Pra mim É como eu falei pra você eu já tenho engatado em 250 já véi Só queria ver quanto é que você tava querendo cobrar aí no seu véi Ah tô ligado Ah tô ligado É que é fato É porque esse carro aí é bar mano Vale pra caralho Ah porque o senhor tá muito equipado Ele tá tipo Tá igual o outro ali velho Tá simples ainda É isso tá ligado Mas só que o carro ele tá fora de destaque na cidade Tá ligado 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 Sabe Nossa a polícia aí Mão 300 caras no mínimo desse carro Minha dona Só cara mascarado ali mano Eita irmão beleza O cara tá com sangue no olho véi Vou falar irmão Tô mano Sou novo na cidade tá ligado Cheguei aqui agora Bora Aí queria saber se tu sabe algum Alguma parada que dá dinheiro Não é pra descer mano Trabalho É pra sentar com o carro Trabalho dá dinheiro pô Tô ligado Você sabe, tipo, sei lá, taxista, não sei Ué, lixeiro, lixeiro é um bom trampo, mano Tá contratando, tá ligado Tem que seguir sempre a lei aí, mano A lixeira aí que você ganha uma grana, mano Beleza, vou me adiantar então É, mano, tá um friki Porra, quem é esse cara, tio? E aquele turbo lá na joga que eu botei Ficou bom, vendi pro cara já, já passei aquela moto já E já passou pra frente, quanto você vendeu a bichinha? R$150,00 Tá, pô, aí sim, hein, filho Ganhou uma graninha, pô E você tá querendo comprar o quê? Jetinha, velho, tá difícil É, mano, o foda do jet é buraco, tá ligado Aquele carro é muito abaixado Aí qualquer buraquinha entrava, mano Pode crer, pode crer Mas é que tá, um carro renda, mano É, carro, é carro A polícia tá indo atrás de alguém lá É, complicado aí Sorte que não tem nada aqui, graças a Deus Exatamente Quem mais coisa é certa, tá certo, né, mano? É, tá certo, tá certo Vou lá, mano, vou lá, vou lá Vai ver o cara aqui Valeu, valeu Pô, guys, eu quero ver o cara, velho O cara não me respondeu ainda, velho Deixa eu ligar pra ele, ver se ele tá aí Não tá, mano Aquele cara, velho Eu já vendi a moto, filho Eu preciso do carro, velho Como é que eu vou sair daqui sem carro, mano? Eu tenho que comprar, velho Então eu vou fazer o seguinte Eu vou dar um cortezinho aqui Eu vi o jetinho do cara ali Tá meio de noite, né, mano? Então vocês não viram muito Mas... Vou dar um cortezinho assim Se o cara voltar Aí eu volto direto com o carro dele, mano Pra ver se a gente já consegue pegar Por 250 pau já, velho Demorou? E eu tenho que vender as paradas ainda Até vendo até pra ele, mano Talvez ainda tenha um desconto, tá ligado? Eu dou aquelas paradas Eu dou mais, sei lá 200 mil Posso tentar meter esse jogo nele, velho Então... Já volto aí, velho Até agora o cara não chegou, mano Até agora o cara não chegou Eu vou voltar lá pra casa lá Vou esperar ele lá, velho Tá foda Opa, meu bom Opa, tranquilo? Belezinha Ó, esse taxi 3 já tá rodando aí, mano Não vou apagar isso não, tio Ó, rapaz, tem que ir rodar Da onde que você partiu E no momento que você me chamou Tem que ir? Não, não tem essa não, mano Ô, taxista Tá com pressa? Então, irmão É bom zerar, né? Por isso ela tá falando com você aí Ô, taxista Tá falando comigo? Eu não tô ouvindo Tá com problema de audição? Tá falando com você Tá perguntando se você tá com pressa Tá tudo bem? Opa, tá Perdão Não tô ouvindo, senhor Tá com pressa aí, pô? Contei 5 sinal vermelho na tua conta? Tá doidão, né? Na frente da viatura? Eu não vi os senhores, não Mas é que quando tem chamado Nós vai na pressa, né? Vai ser Cuidado aí Cuidado Tranquilo Perdão Cuidado aí, mano Esse foi de sinal aí, mano Tá liberado? Deve tá, né? Aí tá Ô, zera isso aí, tio Zera isso aí, mano Tá desligado Só um minutinho Vou zerar Ah, tá Pô, fala aí Ô, parceiro O que você fez pra ficar Ficar tão puto contigo, hein, mano? Sei lá, irmão Só furou 5 sinal, só Ah, eu não vi não, mãe Fala bem, sincero, pô, senhor Eu não vi, né? Não, mas tá conversando aí Tá rodando, fi Vamos lá, mano Já zerei, bora Bora, bora, tio Quero ir lá pra favela, lá, mano Qual favela que você ganha? Aquela da parte nobre, lá Lá de cima, lá Da esquerda A parte nobre? Você quer marcar no GPS aí pra mim? Marcar pro seu, mano Que taxista é esse que eu sabia Comprou um barraco lá? É, alguns, mano Tá feliz aí, mano? Tá suviando pra nós, hein? É, rapaz Esse aqui Eu tenho um passarinho, sabe? Caralho, mas cadê ele? Então É, tem sua cabeça também, sabe? Ah, porra Passarinho tá sempre sua cabeça? Não tô vendo, não Tô muito louco É, então Tô deixando o cara doido Só pra ele improvisar Que tem que fazer Ixi, já tem dinheiro na mão? Tem, tem uma grana Se ele não cobrar tanto Fala, mano É, vou tutar uma casinha lá Tô precisando comprar uma casa É, mano A casa é boa, né, mano? Pra morar, né? É sempre bom Você mora no táxi? É, rapaz Eu moro lá na central do táxi Pode crer, pode crer Ah, sua vida não dá, não, rapaz Trabalho no táxi de dia e de noite Não, assim que é bom, porra Eu consegui comprar minha casa sim, porra Eu era taxista também Pô, então me dá as dicas aí, mano Cara, você quer uma dica boa? Boa, boa Pra você ganhar dinheiro? Fala aí Fica parado do lado da garagem Sempre tem um cara ali Que tá sem carro, tá ligado? Que ele vai pedir pra você ir pra algum lugar Ah, pode ir pra Mas é que... Nossa, você tem ideia? E um dia eu tirei quase 7 mil reais, mano E um dia, mano Caralho Só levando os caras O cara pra lá e pra cá Pra lá e pra cá, mano Ah, eu não tenho... Assim, eu tenho um do mais americano ultimamente, sabe? Vou colocar... Vou colocar... Abonado da grana Mas esses caras aqui é bom Mas faz a promoção, mano, tá ligado? O cara já tá em 250 mil Eu tô com uma corrida aí, assim Mas eu tô com um problema no taxílimo aqui Que não dá pra mudar a bandeira Não dá bem, né, mano? 270 conto já, fi? Então, vai, né? A gente quer ficar ali com o rápido, mano A gente faz a promoção pros caras, né? Correr em bandeira 2 Ah, pode cair, pode cair Posso subir aí, mano Posso subir, se quiser Tá liberado? Posso subir, pô O cara passa direto Posso subir, ele passa direto Vai aqui o quê? A universidade? É, aqui é, pô Caralho É que o pessoal já mora aqui do lado, já, né? Vai criar essas casinhas, vai ficar de boa Dá uma buznada aí, mano Será que meu jetinho vai subir aqui Quando eu pegar ele, véi? Acho que sobe, né, mano? Pô, pra morar aqui tem que pedir pra alguém Como é que é? Aí, mano, para aí Voltei, voltei A casa te traz aí É, tem que pedir os caras aí, mano Os caras aqui mandam uma parada aí Ah, é, mano De boa, de boa É, vou precisar de táxi Deu ponto, ponto, lugar Aí, dá uma parada aí, mano Esse táxi seu vai ficar subindo parada, tio Aê, deu quanto, 300 e? Deu 350 350 350, deixa eu te enviar, mano Papai, esse taxímetro aqui é uma bosta Aê, mano Valeu, hein Falou E você vai precisar Vai precisar de sair daqui Pra um outro lugar, como é que é? Não, não Vou ficar por aqui, mano Valeu, aí Valeu, por lá Ah, tá tranquilo Se você quiser É, voltar, mas você pode sair por aqui também Pela frente, mano Ah, dá pra sair por aqui? Dá, dá de medo Valeu, irmão Valeu, irmão Taxímetro é bom, mano Aí tá minha casa ainda Cheia de neve aqui, mano Cara, aí eu vou ter que comprar outra blusa de frio, velho Porque aquela blusa verdinha lá já era, filho A polícia já tá marcando Mas a moto não é a mesma, né, velho É só trocar a cor, velho Eu boto a mesma roupa, eu troco a cor Mas calma aí, mano Deixa eu tentar ligar pro cara de novo, velho Deixa eu ver se ele já tá aí, velho Não tá aí, mano Caralho Eu tô sem carro E esse desgramado, velho Cadê ele, velho É, mano Eu não tenho o que eu fazer, mano Eu preciso dele aqui Pra eu poder vir a parada do carro Que eu tô sem carro Eu não posso ir pra lá pra cá de táxi, né Então novamente eu vou dar uma esperada aí Vou ficar aqui na casa aqui Vou dar uma dormida, né, mano Porque ninguém é de ferro, né, tio Mas eu vou botar uma blusa de frio pra deitar Aqui tá frio, mano Aí aqui dentro de casa eu posso usar, mano Essa blusa aqui Que a outra lá fora eu não posso não, tio Então é isso aí Eu vou deitar aqui, mano Vou dar uma descansada Aí sem que o cara aparecer Eu volto com vocês aí, mano Voltando aqui Olha só, mano Dormi tanto Que já até derretou a neve, cara Então ficou de boa, hein, mano Nevezinha Derretida Deixa eu ver aqui Eu tenho É, eu tenho aqui, mano Eu falei com o Jack aqui Deixa eu ver se ele respondeu Nossa, ele tá aí, velho Eu falei com ele Eu tô aqui em casa aqui Vou perguntar a ele Se ele fecha aquele negócio Mano, deixa eu tirar essa roupa Porque os policiais já marcou Vocês lembram, né, mano? Então deixa eu tirar aqui Rapidinho Eu já aprendi Voltar do Flamengo Deixa eu ver se ele tá aqui Se ele respondeu 250k, mano Acho que ele vai vender, hein, velho Eu acho que ele vai vender de boa De buena Vamos sair aqui Mano, o servidor tá lotadão, guys É o seguinte Se você quiser jogar aqui no servidor O link do Discord E do formulário pra fazer o white list Tá na descrição Eu conversei com o dono do servidor ali Os administradores, né E não o dono Eles Deram uma facilitada no white list Eu sei que vocês estavam pedindo muito Então deram uma facilitada Vai aí nos Se eu não me engano Eu botei ou nos comentários Ou na descrição Então conferem um dos dois Tá fixado aí Aí vocês clicam aí Entra no Discord E faz o white list Rapidão, mano O servidor tá ficando full Tá ligado? Agora eu entrei E tem 55 cabeças aqui no servidor, mano Então entra aí Faz o white list rapidão aí Se você já fez Faz de novo Que agora deram uma facilitada Demorou? Aí você deixou nos comentários Se deram uma facilitada aqui Porque falar pra mim que ia dar, mano Então entra aí Demorou? É nóis, hein Beleza Tranquilamente O cara tá vindo aqui com o carro, mano Ele tá vindo aqui com o carrinho Demorou Opa Boto Calmei, calmei Que eu não sei quem é, não, tio Vou ficar encostado aqui Que eu não sei quem é, não Tô vendo o barulho Ó Passou ali De boa Tem um cara ali, ó O cara tá ali embaixo, ali, ó Eu vi um pedacinho da moto dele ali embaixo Eu acho que eu não vi, né? Mas vocês tão vendo, né? Eu acho que é morador, mano Eu acho que é morador aqui, velho Deixa eu ver se ele tá por aqui, mano Ele não vai querer assaltar aqui Que ele não é doido, né, mano? A última vez que você viu isso aí Eu acho que o cara pegaram o cara, mano Olha lá, olha lá Olha lá, olha a casa dele lá Olha lá, ele vem ali, ó Ele mora naquela casa ali, ó Mano, isso aqui dando choque, velho Você é doido? Olha ele ali Será que ele me viu? Não me viu, não? Mentira, velho Ele achou que meu cabelo era uma grama? Olha lá, olha lá Vazou Vazou o caralho Acho que ele me viu agora O morador daqui ele não vai assaltar, não Eu vi que ele é morador Oi, irmão Já é Sabe se os caras aqui estão vendendo arro Não sei não, mano Nem mexo com essas paradas, pô Deve ser Daqui a pouco aparecem os caras aí no morro aí Meio louco aí, velho Tranquilo, ontem esses dias aí pra trás Os caras estavam até matando uns polícia aí que vade hoje É, então Aí é foda, mano Fica esperto aí, tio Vou ter o cara Fica aí, cima desse morro aí Desce o cacete aí, os caras Vou ter o cara na minha casa ali Falou, mano Falou Falou, tiozão Bom, a parada é o seguinte Ele já chegou, mano Só que ele tá lá embaixo O carro não quer subir na favela, velho Como assim, velho? Meu Deus Qual a entrada que ele tá, velho? Agora eu não sei se é essa daqui Ah, ele ali, 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 ó Nossa, o cara nunca conseguiu saber Com o carro, velho Nossa, a polícia Na hora, velho Ah, mas mentira que esse cara vai meter em quadro de novo Vé, velho Meu Deus do céu Oxi Subiu atrás do outro Nossa, ele subiu atrás do cara Que é o dono do carro, velho Minha mãe Se ele tiver ruim Agora já era, velho Puts, velho Quando eu encontro o cara O cara sobe pelo outro lado, velho Puta que pariu, bicho Pô, o carro dele é bonito demais, mano Nossa, eu vou meter uma loucura Nesse carro aqui, velho Mudar a cor e os caramba, velho Nossa, e agora, velho Vou lá em cima, lá Não tem nada mesmo, velho Não tem nada de errado Cadê? Quer ver se a polícia parou ele Fez alguma coisa, velho Oxi, cadê esse cara, mano? Nossa, o cara deixou o cara aqui Subiu correndo A polícia foi atrás E aí os dois sumiu Porra Se a polícia raptou, ele já era Mano, o que aconteceu com esse cara, velho? Ah, ele ali, velho Porra Que isso, cara, doido, mano O que que deu, velho? Eu acabei de tomar um enquadro ali, mano Não, eu vi, pô Você subiu correndo E eu desci por ele aqui, ó Sim, mano É porque o carro é muito baixo Ele não sobe aí, entendeu? Eu tô ligado Eu nem tenho que ir, mano Pra não acabar com o carro aí Não, tá certo Você é doido? Tô muito enquadrado ali, então Eu fiz nada A polícia não abordou, mano Tô achando dizer que eu tava correndo É, pô Você subiu correndo Você subiu correndo, pô Sim Pessoal, tá correndo por quê? Eu tomei um susto, velho Quase que Morro do coração Eles iam me parar Vambora ali na garagem, mano E aí, você do carrinho? Top demais, pô Olha ali na garagem Só eu te aconselho, mano A dar uma subida na suspensão aí Porque Eita Quase que foi atropelado, velho Vamos lá na garagem lá Então Vai, vai indo aí Essa mulher vai sair daí, ó Opa Cuidado de arranhar o carro, cara Então, a parada é o seguinte Você falou que você tava querendo os negócios lá, né? Uhum Tem uns 50 lá Eu tava vendo quanto Esses 50 aí, mano? Quanto é que tá na rua? Cinquentinha Cara, na rua, mano Eu não vou conseguir te dizer Porque faz tempo que eu não pego, entendeu? Quanto é que você acha o valor certo aí Pra 50, mano? Eu paguei 40 pau lá na Colômbia Você pagou quanto? 40? 40 Ixi, mano Aí Tipo, se fosse ele na rua, mano Seriam o quê? Uns 50 55 Por aí, mano 55? 15 mil de lucro? É, por aí, mano Eu não sei bem Porque faz tempo que eu não pego, entendeu? Pode crer Pode crer Então pode ser 55, mano Se você quiser Mas você vai fazer rolo no carro, é? É isso? Não sei Se você quiser Ou dos 250 Mas se você for comprar, vai dar na mesma? Você vai ter que... Só vou te aconselhar a aumentar a suspensão desse carro Porque ele é muito baixo, velho Pode crer Eu lá, eu dou uma pedida por cada um mexidinho Só pra subir um pouquinho Ah, pá, mas tá arranhando bonito aí, mano Você baixou muito baixo esse carro Por isso que eu tô indo devagar Se você for acelerar, você capota o carro Eu falei, mano Como é que eu vou subir ali com esse carro? E quando eu vi eu te falei Ah, não dá não Vou estacionar aqui, trancar o carro E aí foi assim que eu acho que a polícia viu Que eu tava correndo Que eu abandonei o carro Eu sei lá que eles pensaram Mas lá, os caras dão a subida Dá, dá sim, mano Pode ficar tranquilo Que eles aumentam a suspensão pra você De boa Você vai por cima Por cima tem como ir, entendeu? Sim, sim Por cima tem Só não tem como subir com ele Subir com ele ali é embaçado Ele é muito baixo Não, eu vou dar uma levantada Senão vai ganhar muito a frente aí É, o Windows Sky é isso Que ele já vem de fabricar sim, entendeu? Muito baixo Tô ligado Mas dá pra dar uma metade ou não? Dá, dá sim, mano Já tive um carracinho E eu aumentei, ficou de bolsa Você quer ir pra mecânica já? Ou não? Não, eu vou ali na garagem ali A gente resolve isso aí Beleza, então Tá de boa, tá de boa O carro tá muito rebaixado Vou ter que dar uma levantada nele Tá tranquilo, né? Tá arranhando muito no chão, velho O cara passa a qualquer lugar O bichinho já Dá aquela arranhada Vai dar arranhada aqui, ó Milagre Eu vou na manhã aqui, mano Porque tá muito difícil É só acelerar muito O carro Arranhando Nossa, a frente Tá doido Sim, mano É por isso que eu falei pra você, velho Porque senão você vai ficar dando dinheiro de graça Bem, dizer pros mecânicos Não, de boa E eles não cobram tanto pra aumentar, mano Principalmente que você passa em buraco Eu não passei em nenhum buraco Olha como ficou a frente já Da outra vez que eu tava vindo Antes do apagão Quase que eu capoto o carro Tipo que tinha um mecânico Mas não cobrou carro não Foi que eu somiu só pra dar uma arrumada nele Mano, eu vou te falar, velho Tá cheio de PM na cidade, mano Tô vendo que já deu ruim aqui já É, já deu ruim já, mano Aí, ó Tá cheio de PM, mano Pra fazer os corre hoje, tá embaçado Tá mandando encostar daqui a pouco Ih, rapaz Deu ruim ali mesmo O cara caiu no chão, velho Deu ruim mesmo, mano Olha lá O cara tomou bala ali Carai O cara tomou bala, mano Deixa eu encostar aqui Nada, deixa aqui É, vamos reta aí Senão daqui a pouco eles vão querer parar, nós Ah, tá, sinal, sinal Tá vermelho aqui É isso que ele para mesmo Vamos botar agora a VTR ali, mano É a quinta VTR que eu passo, velho Só de ir lá na sua casa É a quinta VTR que eu vejo, mano Tá cheio de PM mesmo Pode crer, mano Porra, ficou vermelho de novo É, ficou meteu louco, mano Eles vão sair dali mesmo Então eu vou deixar aqui Sim É, a pior parte é entrar na garagem, mano Coisa assim Você tem que ir bem devagarzinho, não Agora que é osso pra entrar aqui Nossa, que ameaça Vou bem devagar, mano Carai, vai devagarzinho Vai devagarzinho, mano Aí é muito novo Aí, a gente tá de lado aí Nossa senhora Agora já foi Roda de trás só, viu Cara, eu vou ter que dar uma subida Nesse carro bonito agora, velho Antes de fazer as paradas, velho Fora isso, o carrinho é bom, mano Não, o carro é top, tio Só dá uma levantada nele Tá bonitão já, mano Não tem muito o que mexer Você tunou ele? É, eu acho que disse o bagulho Dos amortecedor mesmo Dá uma levantada nele Ele tá tunado, o carro? Não, não Ah, tá só mexendo lá no visual, né? É, mano Aí você vê aí Porque eu não gosto de tunar carro Porque pra revender Vai depender muito do comprador Entendeu? Tô ligado, não, tô ligado Pode dar um carro da noite Que o cara não quer Então Calma aí, pô Cadê? Vende aí Vai precisar ir? Eu vou passar os documentos pra você Demorou Aí, mano Vê se chegou aí Só assina aí Certinho, mano Certinho Aí, mano Valeu, hein Bela compra, tiozão Bela compra, não Só você É, você é o cara Querer vender também O jetinho lá, né, mano Então não era você? Ah, pá Eu já tive um jeto Já vendi esse, mano Ah, acho que não era você não Até era outro, cara Já vendeu? Já vendeu, já vendeu Esse aqui é meu, já Deixa eu dar uma olhadinha aqui no jetinho De quem é esse jeto aí? Jeta bonita Jetinho é nosso, velho Ô, Flamenguiz Ô, Gabigol Calma aí, calma aí Depois, leva a mecanica Pra usar isso aí, moço Parachó aqui Tô ligado, tô ligado, mano Calma aí Nossa, velho Doutor Ô, doutor Porra Ô, moço Pode encostar no carro aí, cara Ô, de cabelo verde Fui eu 150 mil Top, top Olha, já veio conta Olha Bonitão, mano É um cara bonitão mesmo Calma aí, mano Pode encostar no carro aí Pode encostar no carro aí, cara Pode encostar no carro aí, cara Meio, mano Ae, filho da égua Meu Deus do céu, mano Olha essa desgreta desse moleque, velho Nossa, eu vou derrubar esse carro Porra, mano O cara arranhou meu carro aqui, velho Onde ele foi parar, mano? Que porra é essa, velho? O cara fez com o carro, mano Acabei de tirar da garagem, velho O que é isso? O que é isso? Vamos juntar nesse cara aí, oi E aí, mano? Chega aí, arranhou o carro e vaza, é isso? Então, tiozão, olha aí Qual foi, mano? Que é isso? Você chegou arranhando o carro dos outros? Mas ele chega arranhando o carro dos outros aqui, mano Arranhei não, mano Arranhou não é aquilo ali do lado dele, mano Arranhou o carro dele, mano É o carro todo riscado, né? Você não viu não, mano? Ó, tô doido, hein? Tô doido aí mesmo, né? E aí, como é que vai ficar? Vai ficar no prejuízo? Olha aí, o que você fez aí, velho Arranhei o carro, mano Pra mim não tá, não, mano Tá, não Tu chegou aqui com a moto, arranhou o carro, velho Não Que isso, tio Todo mundo aqui viu, mano Você precisa chamar a polícia, mano? Pra mim não tem nada, não, mano Todo mundo tá de prova aqui, mano Tá todo riscado o carro ali, ó Tá todo riscado o carro ali, ó Tudo riscado, mano, olha lá Na minha visão aqui não tem nada, não, mano Você tem que botar um óculos, tio Boa, velho Eu tava parado ali, suavão, tá ligado? Aí o cara puxa o carro, mano Arranhou todo, mano Arranhou todo o carro Foi lá pra baixo do carro Aqui também Aqui, os caras tem me derrubado da moto, velho Pra tirar ação Não, você que bate a tirar ação, hein? Tá arranhando o bagulho aí, velho Tu bateu no carro, tá arranhando o bagulho aí, ó Não, tio, nem encostei no carro, mano Você voou ali, mano Você bateu no carro Todo risco, mano Todo risco, mano Todo mundo do risco, mano E aí, como é que vai ficar o bagulho? Paga o mecânico aí, ó Pra consertar essa porra, hein Paga o mecânico aí, mano Quem tem que pagar é você aí, mano É, é o mecânico aqui, velho Vai, 10 mil a gente faz esse serviço aqui Tá doido, arranhou tudo, mano Meu Deus do céu, o carro tá novinho, mano Não, tava zero o carro, mano Cê é louco, tio Olha o que que cê fez ali Minha moto também Eu acabei de comprar esse carro, fi O cara tá querendo esse torque 10 mil aí, mano É, cê foi aí, cara Mas quanto cê acha que vale isso aqui? Tintura do Jetta novinho, mano TSI aqui, ó lá Já tá zero, mano Cê, ué, zero aí Acabou de sair aqui da garagem Cê vai lá, faz um trem desse pro carro E cê acha que vai ficar por quanto? Ô, ô, flamenguista Chama, chama a polícia lá 10 mil, três da minha moto, tio Acho que dá pra dar uma melhorada Só pra seguir, tio, ó 3 mil pra isso aqui, rapidão Só pra cê não arrumar problema Pra cê, né, precisa chamar a polícia aqui Eu já arrumo o carro dele ali 3zão, 3zão 3zão, não é que chama a polícia Tá passando a viatura ali mesmo Qual que é teu paypal, hein? 9 e 1 Ô, mecânico, cê vai fazer a parada aqui mesmo Ou na oficina? Faço, faço, cê Faço Por esse gesto é quanto? Peraí, mano A gente vai ter que levar pra oficina lá, mano Então vambora Cê consegue levar pra lá, ô Gabi? Eu consigo, eu consigo Ô, Cépanha, só vai devagar aí, Cépanha Vou levar meu carro pra pincar tudo Ah, vou devagarzinho, vou lá Qualquer coisa aí, mano Só me manda mensagem aí que é nóis Demorou, velho, valeu aí, mano Quando cê tiver Quando cê tiver dinheiro lá pra pegar parada Cê não toca também Ah, beleza, beleza, mano Vou pagar os caras lá, eu te digo, beleza? Demorou Caralho, vai arranhar tudo aqui, essa porra Nossa, mano Não arranhou não, hein Nossa, consegui sair sem arranhar, velho Safe, safe Ninguém tá respeitando o sinal mesmo Eu tô meio que tô junto Não tem polícia Vambora lá na mecânica, mano Eu não ia fazer isso agora Mas o cara meteu um arranhado no meu carro ali, né, velho Já apagou o mecânico Nossa senhora, mano Ele tem que aumentar, velho Olha isso, ele tá encostando muito no chão Depois eu quero testar Olha isso Não dá pra acelerar muito Tem que aumentar, não tem como não Tem que aumentar Bonito ali ainda Nossa senhora, velho Passei no buraco ali Arranhou muito mais, velho Que isso Esse carro é uma bomba, velho Ai não, mano Olha o que os caras fazem, velho Minha mãe do céu Como é que eu vou subir aqui com essa porra, velho Aqui, ô Gabigol Encosta ele ali, ó Olha por onde você passa, mano Olha, mano Tá baixo demais, mano Esse carro aqui Tá, tá demais, mano Tem que aumentar Encostar onde? Encosta ele ali, encosta ele ali Encosta ele ali Tem que aumentar, fi A suspensão dele Mas tem que aumentar a suspensão também, mano Mano, você bota fé aqui A suspensão dele Pra subir não tem como Tem como abaixar mais que isso aí Como é que é o negócio? Tem como abaixar mais, tá ligado Porque tipo assim Já tá na fixa, tá ligado Tem como deixar ela mais baixa ainda, mano Não, mano Tem como subir sim, velho Subir, subir não tem como não, louco Tem, mano Não tem como esse carro ficar assim, não Você bota fé que Que nesse jet aqui, mano Ele O máximo dele na suspensão De altura é esse aqui, mano Dá pra baixar só, não dá? Dá só baixar Aí a gente tá sem suspensão alta, mano Que isso, mano Faz isso não, velho Só tá com as bolas cortadas aí Como assim, velho Vou levar ele ali dentro ali Quando é isso Pra eu reparar aqui A tintura lá Que o moleque O moleque riscou o carro dele todinho, preto Vai lá Fala aí, Negu Estranca pra mim, por favor Nossa, mano Como assim que esse carro não tem Aí metendo novo, velho Cara, riscou o carro dele todinho, mano A porra da uma moto lá Caralho, não tô acreditando Que essa porra não sobe, velho Te juro, mano Te juro Tenta lá E aí, patrão Tenta lá Pera aí, pera aí Que tem gente ali Vai lá, desgrave Ô, Negu Como é que é seu nome mesmo? Que eu tô chamando você de Gabigol aqui Até agora eu não sei seu nome Tonhão, mano Tonhão, é... Você tem como... Só me passar a chave aqui do Jetta Pra me arrumar ali pra você Perdão? Posso, posso Mano, eu não tô acreditando ainda Que esse carro Não vai levantar, velho Aí não dá, mano Esse carro... Patrão, vou precisar Vou precisar, no favorzinho Seu daqui é modelo Só ou você sabe fazer Vou fazer aqui os ajustes Aqui, tem como você ir pegando a chave E ir fazendo os serviços pra nós? Pode ser sim Pode ser sim Pode ser? Não, então tá tranquilo Ô, seu Tonhão E eu Rapaz Falar pra você Tem como você... Ó, se lê que dá pra fazer no carro Tem como mudar a cor dele Você tem preferência de cor? Cara, mais bonita, mano Ah, mas é bonito aqui Lógico, não é Eu arrumar... Ô, coloca o metálico Os equipes aqui Que vai ficar o ouro, sério Ficar o ouro Pô, mas eu queria muito Era subir esse carro, hein, mano Subir... Mano, a gente fala aqui Que tem como descer ele Mas subir não tem como Cara, se eu descer mais Eu não ando com esse carro Não anda Se descer, não anda Tá tranquilo Que eles aumentam Essas pressões pra você Hum, calma aí Que vai muita grana aí Motor é muita grana Ó, se liga É isso que é isso aí mesmo É isso aí mesmo É isso aí mesmo Esse para o lado branco aqui, ó Tá vendo? Exatamente Que ele dá aquele efeito brilhante Aí, tá top Fica zero, fica zero Agora, quanto é que tá ficando aí já, mano? A pintura é na conta do carro Mano, a pintura é de boa, tá ligado? Ela tá baratinha, ó Tá nos mil aqui já, só Na real, só... Então, o cara te passou três, né? Foi, passou três E esse ar? Dá pra colocar... O ar aqui, mano Dá pra mexer nele Ó, tem os modelinhos aqui Quer ver? Deixa eu dar uma desparafusa Olha aqui, peraí Desparafusa aí, desparafusa aí, né? Mas pra esse carro Que eu acho que eu vou ter... Ô, patrão, acho que eu vou ter Só esse aqui de fábrica Só essa aí mesmo? Desparafusa aí, desparafusa aí Vamos ver E esse teto aqui que eu vi Que eu vi um carro Que tinha parado pra cima O teto assim pra cima, né? Era a questão lá do... Do insufilma lá Que o carro dele tinha E tinha o tetozinho também Só porque que acontece É... O nosso stock de peça aqui, mano Acabou tudo desse jeito Acabou, só Aí não... Não tem muito Porra, aí quebrou o carro, porra Quebrou daquele jeito Caralho Tem que colocar turbo nele, tá ligado? Mexa no motor É, eu vou ter que... É, eu vou deixar assim mesmo, mano Que aí esse carro Vou deixar o vermelho Tá arrastando muito, velho Não, pode passar Você quer colocar um xenonzinho dele? Pra ficar mais de boa Um xenonzinho? Xenon, xenon dá pra colocar Pra terminar lá os 3 mil lá do menino Pode ser, então E essa... Que é essa luzinha de baixo do carro aí, mano Farol de milha? A luzinha de baixo aí do carro aí Pra dar uma iluminadinha aí Você falou neon? Exatamente Um neon pra ele aqui? Deixa eu olhar Com isso aí que agora Um vermelhinho Eu acho que o vermelhinho ficaria Um vermelhinho ficaria de boa, mano Deixa eu colocar Dá uma olhada Oxi, oxi Tá vendo? Vermelhão, fui dar uma égua Porra, velho Que merda é essa, velho Não, derrubei esse carinho Porra Caralho, cara Bota o carro em cima do meu... Porra Puxa o carro aí, mano Tem que puxar o carro aí, velho Tá que pariu, ó Quebrou a traseira do carro lá, velho Que... Ixi Tô tardado, velho Aí quebrou a traseira do carro aí, velho Nossa, escolheu uma boa porra toda aqui, mano Pera aí, deixa eu passar uma paninha aqui Aguentei Ah, o carro ficou bonito, mano Que isso, o carro ficou bonitão, mano Será que o bagulho... Não, olha esse aqui, mano Não, olha esse aqui, mano Não, olha esse aqui, mano O porta-malas dele aqui Arranhou tudo É, mas acho que eu vou ficar com esse carro ainda, velho Eu vou ficar com ele E vou tentar pegar outra moto, mano Cabelinho verde Como é que é o negócio? É, pra o motozão dele Cuidado aí que fechei Mas aí, Tânia Você curtiu? A cor, neon? É, ficou massa Mas eu queria mais aquele tetinho E ele solar também pra fora, né, mano O tetinho, né, mano E o insufilme que você queria, né, mano Porra, aí que fode, mano Pois é, mano Aí o insufilme, mano Pra esse carro aqui O estoque dele acabou, tá ligado? Inclusive, a gente tem que pedir mais, hein, opa Aí, meu querido Valeu, mano Valeu, hein Ficou top o carro, hein, mano É nóis que é isso, mano Precisamos Precisamos chegar aí na mecânica Valeu Converse com nóis É nóis Abraço, mano Falou Abraço Aí, carai Nossa, esse jetinho ficou bonito, hein, velho Esse carro é lindo demais, mano Tem como não, mano Que isso, velho Jetinho ficou top demais, mano Agora eu tô com medo de quebaça, mano Subida não, velho Oh, caramba, velho O que eu vou fazer pra subir esse carro aqui, velho Vem devagarzinho Vem devagarzinho Vem devagarzinho Calma aí, calma aí Sai pela outra ali Que ali é descida, rapaz É, mas é pior Ali tem uma vala muito alta, velho Ah, não Pode, pode Abre o portão pra você aqui, então Calma aí Deixa eu subir aqui A outra vala é muito alta Ah, escorajoso Aê, mas não encostou, não Aê Vai lá, vai lá Falou, nóis Vai devagar, aí É, nóis Caramba, ficou bonito demais, mano Tá até dando seta ali, fi Olha o cara ali Olha o cara lá atrás, ó Parece que ele tá querendo roubar o carro de alguém, velho Esse NPC doido Veículo trancadinho, mano Primeira pessoa aqui De Buenas E aí, mano Que que eu vou fazer agora, velho Não dá pra mim Não dá pra mim Meter o louco lá na Colômbia com esse carro, velho Esse carro aqui é pra passeios Caralho, velho Será que eu consegui ir lá na favela com ele? Vamos bora lá Bora lá pra favela Vamos devagarzinho aqui Olhar os buracos no chão Que a gente tá andando aqui É, no Brasil, né, mano Cês tão vendo que tá cheio de buraco Mano, esse carro não é feito pra favela, não, velho Eu vou ter que estacionar antes de chegar nela, velho Ô, o cara me enganou, hein, mano Falou que dava pra subir mais, hein, velho Porra, depois eu vou falar Eu metei o louco com ele lá, velho Opa, caralho Calma aí, pô Calma aí Opa, encosta o carro aí na moralzinha Que que é, mano Pode ir, pode ir aí, vai Encosta, encosta Não estamos no Brasil Puta que pariu O que que esse cara tá querendo, tio Fala aí, irmão Desce aí Desce aí na moralzinha Pode falar Comunicação cortada, hein, Joe Calma, pô, morador aqui Fica de boa Fica de boa Ah, você é morador? Tava tendo uns mano aí que tava vindo aqui Falando porra Tá legal, tá legal A gente tá cuidando aí dessa porra O parceiro do Pedro aí, porra Provavelmente reconhece o cara É de vocês aí Caralho, o carro tá baixo, hein Dá pra porra Fui lá na mecânica agora O cara falou que não sobe Tem que ficar andando agora com esse carro baixo Caralho, tá sem fundo, velho Caralho, já tomando aquele quadro sinistro Pelo menos agora eu tô vendo que tá tendo gente aqui, né, velho Tá seis, tá seis Não, não vou levar meu carro pra lá, não, mano Não vai dar pra ir lá, não Impossível desse carro ir pra lá Caralho, esses caras vão confirmar que eu moro ali mesmo Vamos morar lá, né, tio Como é que é? Você lembra do Pier? Sim, porra Caralho, então você tá querendo confirmar o que, porra? Sabe que eu moro aqui, porra? Sei lá, porra Não te vi direito não, velho Tava meio doido aquele dia lá Ah, tá, de memória é tarde Até que pariu, velho Como é que tá? Já viu alguém por aqui fazendo algo assim? Cara, acho que é uns 20 minutinhos atrás Tinha uns caras querendo comprar casa aí, velho Entendi Ah, e a casa é minha, porra Tá tranquilo, porra Suavidade, então Só toma cuidado aí que é Tá cheio de polícia aí embaixo Nas outras caras Tô ligado, tô ligado Pegar aí, me encher o saco Qualquer função de outro mano aí, tá ligado? Pelo me chega metendo bala de vermelho aí Toma cuidado aí Ah, de boa, de boa Vou trocar a blusa ali agora já Eita porra Eita porra Caralho Acho que a coisa aí chegou Tá tranquilo Qual filha da puta, fogueteiro desgraçado? Boa noite aí pro senhor Alô, boa noite pra vocês aí, mano Qualquer função de outro mano aí Querendo colocar na rodaça Demorou, demorou Demorou Ah, porra, mano Caralho, deixa eu me esconder aqui Esse cara doido, velho Deixa eu botar aqui Deixa eu trocar de blusa então, mano Vou botar o que? Do Fluminense? Do Fluminense já não é vermelho Ah, mas tem vermelho ainda, velho O que eu boto? Do São Paulo? É, do São Paulo é branco, mano Vem falar que isso aqui é vermelho não É mais branco do que vermelho Tá o seguinte, o vídeo não acabou ainda não O vídeo já acabou ainda não Nós vamos lá na Colômbia E vamos pegar as paradas lá, mano Mas só que eu vou tentar vender primeiro Essas paradas que eu tenho Pra poder juntar uma grana e comprar uma motinha, mano Porque senão não vai dar não, velho Os caras acabaram de passar ali Então, já volto com vocês aí Tchau